E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Sinonauts. Estamos aqui em uma missão de defender a base, a nossa segunda desse tipo. Então como essas missões são meio raras, eu decidi gravar pra vocês, beleza? A nossa pica aqui deu uma evoluída, ela tá com o canhão a laser agora. Então vamos lá gente, tem que passar o turno aqui na verdade, não tem? Ou já dá pra abrir aqui os negócios? Deixa eu ver. Dá sim. Eu acho que eu vou lutar aqui, porque aqui tem um cover muito bom, tá vendo? Coverzinho verde, que é o cover full, né? Aqui também tem uns cover full, mas é meio complicado de lutar aqui, eu acho, tá ligado? Eu prefiro esperar que eles venham por aqui, beleza? E a gente tá com um problema, né cara? Eu mandei fazer um Hagar aqui. Eu esqueci, cara, que tem que colocar os Hagar junto. Hangar, eu fico falando Hagar, galera. Critica aí, eu, nos comentários. Eu esqueci que tem que colocar junto, porque pode nascer bicho aqui agora, entendeu? Tomara que não nasça, mas se nascer a gente vai tá... Eu deixei algumas... É, umas sentinelas aqui cuidando, beleza? Na verdade, eu vou ter que deixar as sentinelas aqui cuidando, né? Eu vou deixar assim, ó. Aí, se alguma coisa... É mais pra ver, não é nem pra lidar com os bichos, entendeu? É mais pra ver se vai nascer alguma coisa aqui, sacou? É... Vamos lá, vem pra cá. Pra testar esse carinha aí, mano. Pra ver como é que ficou. Será que isso aqui atrapalha ele? Aparentemente não atrapalha o tiro, tá vendo? Show. Aqui eles podem vir por essa porta aqui. Eles podem até nascer daqui, tá ligado? E já abrir aqui no próximo turno. Então, eu vou ficar ligado, mano. Agora, esse cara K12, eu acho que ele fica aqui, ó. Entendeu? Ou quem sabe aqui. Entende? Aqui ele tem que ficar mais perto, né? Mas eu acho que aqui também dá na mesma, né? É que ele não vai acertar muito aqui. Esse que é o problema só, entendeu? Porque a arma dele precisa ter uma precisão. Ou a... A pessoa que tá usando aqui... Quem que tá usando a bomba? A Alessandra. Ela tem que ficar aqui embaixo, tá? Porque provavelmente ela vai ter que explodir isso aqui. Os inimigos vão ganhar cover, né? Abaixa aí. Mas eu vou deixar eles assim, ó. Será que eles têm range pra pegar nos dois? Cara, eu creio que sim, né? Não tenho certeza. Vamos ver. Aqui já é mais complicado, na verdade, tá? Porque não tem uma exposição muito boa. Então eu vou deixar esses caras aqui assim, ó. Posso vir com você pra cá também? Deixa em pé mesmo, tá? E eu acho que eu vou começar a explodir. Eu não sei se eu perco os recursos se eu fizer isso. Porque teoricamente isso aqui é o meu estoque. Beleza? Isso aqui é o meu estoque. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que não... Eu acho que não quebra, tá ligado? Saberemos ao término da missão. Beleza? Passa todo mundo aí. E vamos ver se o... A gente conseguiu abater. Abater não. A gente conseguiu danificar um pouco a nave. E ela chegou com 50% de vida. Então significa que ela tá na metade da força que ela teria se ela tivesse me atacado por inteiro. Olha, gente. Considerando tudo, na verdade, eu acho que pode até fazer sentido não vazer bateria de mísseis. E deixar os caras realmente chegar 100%, cara. Eu sei que parece loucura, né? Mas quanto mais inimigos a gente enfrentar, na minha opinião, melhor. Entendeu? A gente fica mais forte, bicho. Não sei porquê. Eu acho que a gente tá com o sonado demais aqui, né? A gente tá com quantos snipers aqui? Nenhum, né? Não, tem um sniper aqui. É... Cara, manda um sniper pra cá, ó. Esse sniper aqui, tá? A gente não tinha uma sniper melhor, tá? A Nashid. A Nashid é top, cara. Eu acho que é a mais matadora da companhia aí, né? Depois eu vou dar uma olhada no final dessa missão quais são os personagens que mais mataram, né? Vou passar o turno, rapaziada. Vou esperar ele chegar até a gente. Depois de 10 turnos a gente consegue revelar eles no mapa, né? Eita porra! Bastante, hein? Ainda bem que eu deixei esse carinha aí, né? Ó, já meteu uma paulada na gente. Pois é. Chegaram rápido, né? Se fosse um soldado aí, ele tava morto, né? Ele teria morrido. Literalmente. Cara, os caras chegaram muito rápido, velho. Os malucos chegaram muito rápido. Cadê o outro? Não era pra ter um aqui? Mais um corno aqui, ó. Bem... Bem perto da gente. A impressão minha é que ele deixou a Nath perder os movimentos da Nath, né, cara? Pô, que bosta, velho. Bem aqui, esse filho da mãe. Diz que a gente tá com os carinhos da 12 aqui, né? Olá, meu amigo! Bora dormir! Abaixa aí. Eu espero que eu não tenha quebrado essa porta aqui. Acho que não quebrei, não. Vou deixar esses... Vamos abrir aqui só pra ver se tem inimigo, né? Aquela andadinha... Não tem vaza. Aqui vão ficar de olho ainda. E a minha torreta tá cuidando desse canto aqui ainda, né? Então se chegar inimigo aí, a gente vai saber. Por algum segundo eu olhei isso aqui e achei... Meu, meu cara morreu, velho. Passar todo mundo aí. Eu vou tirar só. Bonito demais quando isso acontece, bicho. Eu acho muito legalzinho o somzinho desse bicho. Cara, estamos sem cover aqui já, né, bicho? Estamos sem cover aqui já. Meu, essa missão aqui vai ser tensa, bicho. Tá. Abre a porta aí. Primeiro vamos metralhar os caras lá, né? Porque com essa arma aqui, bicho, a gente tem que aproveitar. Meu cara, errou tudo, rapaz. Errou tudo, velho. Errou tudo, velho. Pelo amor, bicho. É, eu esqueci que eu devia ter feito isso primeiro. É, lá e a burrice, né, mano? Ó, teria acertado, cara. Pô, aqui eu fui burro mesmo, gente. Desculpa aí. Ah, meu sniper. Chega aí, snipera. É sério que tá dando... Ah, pô, é sério isso, cara. Fica aí, então, pô. Posso me abaixar e dar um tiro aqui, ó. O que? O cara tá vivo ainda, mano? Vamos sair daqui também, porque essa mulher tá machucada. Melhor puxar ela pra cá, no caso, né, ó. Eu acho que você não vai fazer muita coisa, Nath, nesse turno aqui. Então, vou vir pra cá e já passar o curativo nela, né? Aventar que ela tá aqui. Já passou um curativo aí. O problema agora do Eduardo aqui, cara... Né, o Eduardo não tem um range muito bom, né? Eita porra. Ah, mas essa arma... Essa... Pô, é muito boa, cara. Foi atualizada automaticamente pra metralhadora laser, velho. Cadê os caras aqui nesse lado aqui, né, bicho? Vamos trazer a pica de volta, mano. Porque tá foda. Será que daqui é certo? Podemos tentar. É! Quebrou o cover! É meio arriscado isso que eu vou fazer. Isso aqui é bem arriscado, gente. Eles vão ficar sem cover, né? Tava 100%, velho! Como? Tava, tipo, 100%! Ô, se é 100%, é 100%! Não faz sentido isso aqui. Não, na moral, cara, não faz sentido. Se é 100%, é 100%, cara? Isso aqui não faz sentido, cara. É 100%, bicho! Você abaixa aí, né? Melhor do que nada, né? Aquele robozinho lá, eu não sei se eu consigo lidar com ele. Talvez com o Eduardo, né? Talvez com o Eduardo a gente consiga lidar com ele. Mas pode chegar bicho aqui também, cara. Então a gente tem que ficar de olho aqui nesse canto aqui também. Vamos lá. Cara, que chato esse negócio aqui, bicho. Pior que eu não vou matar dando um tiro nesse carro aqui, tá ligado? Esse que é o problema. Então, melhor você tentar, enfim, acabar com ele. Esse aqui nem dá, nem dá, não tem o que fazer aqui, né? Olha só o que eu faço aqui, olha só. Fazer uma jogada menos ardilosa, né? Vira pra cá. Eu não sei porque acontece isso, tá vendo? Tipo, ele buga, velho, ó. Ele não tá selecionando a granada, tá ligado? Tipo, já algumas vezes aconteceu isso, ó. Tipo, ele não tá calculando o arcozinho, tá ligado? Porra, aí é foda, velho. Vamos lá. Eu, cara, que tiro horroroso, velho. Que tiro horroroso, velho. Tem um carinha lá em pé ainda, mas tá tudo bem. Essas pessoas aqui na linha de tiro. Muita gente na linha de tiro aí, no geral, né? Mas eu acho que naquela distância a arma deve perder um pouco de dano, né? Esses inimigos. Errou! Quase que acertou, inclusive, né? Vamos lá. Cara, aqui é snipada, né? 100%, né, jogo? É 100%, né? Por favor, e... Vamos trazer e deixar a pica aqui, ó, na frente do... Na da Nath. Deixa a pica aí, beleza. Aqui tava aberto, os caras passaram por aqui, né? Mas eu prefiro... Não sei se eu prefiro ficar aqui na porta. Ou se eu prefiro abrir... Eu prefiro... Eu acho... Eu não sei, cara. Fica aí na porta, tá ligado? Vamos vir aqui. Eu tô com medo de ver ele aqui por trás. E a gente não tem nenhuma defesa. Então eu vou deixar esse cara aqui nessa direção aqui. Perdendo essas duas portas aqui. E se alguém entrar por aqui, ele vai... Vai tirar nela, né? Obviamente, ele não vai entrar na porta. Vamos lá, passei o turno. Não foi uma boa posição, de fato. Vou fechar a pica aqui. Pra dar um pouquinho de cover. Porque já perdeu tudo o cover aqui, né? Já não existe mais cover aqui, na verdade, né? Mas, no geral, os meus snipers são bons ainda de ficar aqui. Porque eles têm um range absurdo, né? Então, mesmo de longe, vai ser difícil os oponentes atingirem eles, né? E eles ainda vão conseguir atingir os caras que chegar por aqui. Precisava de gente de escudo aqui pra essa missão, na verdade, né? Precisava de gente com escudo aqui. Passa o turno aí de todo mundo. O cara já meteu dois tiros, mano. Acho que é melhor ter a porta fechada do que aberta, cara. Acho que é bem melhor. Deixa eu atirar com esse cara aqui. Pega. A pica pega. Danão, bicho. Gostei. Só que é inevitável. A porta vai ficar aberta, entendeu? A gente acaba tendo que abrir ela. É inevitável isso, cara. Infelizmente, é inevitável. Vou deixar a Nath aqui pra dar uns dedos, beleza? Os inimigos estão vindo muito por esse cantinho aqui, né? Demais, cara. Os caras lá em cima que a gente colocou, até agora nada. Passou o turno muito rápido e não apareceu ninguém. Tô achando que já acabou a maioria dos inimigos, tá? Mas ainda assim a gente vai esperar, por causa que daqui a 10 turnos, ou quando der 10 turnos, na verdade, vai liberar pra gente a mapa de tudo. A gente vai ver onde é que estão os inimigos. Passou 10 turnos e revelou que está aqui no banheiro o bicho. Bicho não, vários. Tem um aqui. Tem um robôzinho aqui. Tem um alienígena invisível aqui. Tem mais um alienígena invisível aqui. Uau. Realmente chegou os caras por aqui. E não moveram muito o pé a partir de então, parece, né? O fato é que essa câmera aqui, ela só revela agora. Os bichos vão sumir depois disso. Eu acho isso muito zoado, cara. Tá, a gente tem dois robôzinhos aqui e um... Um desinflador. O desinflador tá fácil de lidar. Aqui é onde tá mais difícil, porque tem dois invisível, né? Beleza, então vamos preparar. Eu não consigo chegar nesse cara aqui. Será que eu consigo chegar nesse cara aqui? Vamos ver, gente. Porque, tá ligado? Porque esse maluco aqui anda pra um dedéu, né? Ah, mas não dá ainda, tá ligado? Então, vamos só ficar de... De reação aqui, entendeu? E aí se ele aparecer, ele toma uns tiros aí. Que é o que vai acontecer, provavelmente. Movendo todo mundo já. O máximo de posição que a gente pode. Aqui esses caras estão de olho, né? Você vai ficar de olho nessa porta aqui, caso ele queira vir por aqui, né? Eu acho meio difícil, na verdade. Mas, se isso acontecer, ele vai dar um tipo de reação aqui. Se ele quiser vir aqui, né? Abrir a porta, passar por aqui, vai pegar os caras por trás. Já vai estar preparado pra isso. Tem essa sentra aqui também. Tá meio longe, né, cara? Elas não têm muito movimento. É bem limitado o movimento deles. Aí, se você contar que eles têm que abrir porta, aí que eles não andam, bicho. Ó, a gente perde visão, tá ligado? Pô, se as câmeras voltam a funcionar... Como diz a descrição... Era pra ficar 100% toda hora, entendeu? E não, tipo... Aparece e some. Eu acho bem zoado isso. Ah, não. Agora apareceu. Não tava assim na primeira missão que a gente fez. Voltava e eu tô... Leleu da cuba aqui, né? Tocar uma bomba aqui. E não adianta capturar esse bicho aqui, tá? Quebrar a pia. Não vai dar mais pra lavar o pau aí. Realmente revelou todos, cara. Olha, eles tão se movendo aqui, ó. Esse grupo aqui, mesmo que pequeno, ele já consegue lidar com esses caras aqui bem sossegados, né? Como é que tá? Tá, um tá aqui... O outro tá aqui na porta, já vai... Talvez ele queira entrar aqui já, então já vamos ficar preparado, né? Que se ele entrar, a gente mete cascada de tiro nele aí, ó. Ainda metralhadora ainda por cima. Ver como é que eles tão por aqui. Alright. Joga uma granada de demolição aqui já. Ele não faz um arco muito grande, né? Aquele bicho lá tá de reação, tá ligado? Se eu não tomar cuidado, ele vai dar tiro em mim. Só que a gente mata como... Ah, vamos meter. Se ele é bom matar esse bicho aqui primeiro, na verdade. Se eu não me engano, se eu te atirar nesses místicos aqui, eles explodem. Tenho quase certeza que isso acontece. A gente pode testar, beleza? Fico com você pra cá. Só pra abrir a porta aí. Agora vem aqui. Tá com uma granada aí. É, não explodiu. Ou precisava de uma outra granada, né? A granada de demolição, talvez. Vamos testar. Cacete. É, de fato. Vou tirar o pessoal daqui porque aquele carinha vai entrar no próximo turno por lá, né? Então eu quero que os caras fiquem aqui. Agora a gente tá seguro que ele não vai dar tiro de reação, né? Esse era o meu medo, só. E... Vamos esperar ele se mover, né? Vamos sair daqui. Então isso é zero? Sério, cara? E aqui? Tá bom, né? Beleza, né? Tipo... Coerência, mas tudo bem. Eu não vou querer capturar eles, tá? A gente vai matar mesmo. Bora terminar essa missão aqui. A gente não pode meter mais tiro aqui. Aqui dá pra meter um tiro meio fraco, né? Mas acho que já vai ser o suficiente, cara. Vamos lá ver. Eita, porra! Aqui que eu tenho um maluco aqui, né, mano? O que seria vocês sem mim, né? Poucas pessoas zuparam nessa missão aqui. No geral, não foi tudo aquilo. E vocês viram, eu te ganhei algumas coisas, né? De fato, na base. Eu quero ver um negócio aqui pra vocês, galera. Sobre soldados, tá? Mas tem porque a gente não vê isso. Eu quero mostrar. Vamos ver quem matou mais, missões, tá ligado? Geralmente, o pessoal que eu tô levando pras missões é o pessoal que mais tem precisão. Eu ordeno por precisão e eu levo esses, né? Geralmente, o pessoal que mais tem precisão eu coloco no de sniper. O pessoal que vem logo em seguida geralmente eu coloco com essa arma aqui, que é o fuzil, né? E aí o restante. Aí, geralmente, o assalto, que é o cara da 12, eu costumo usar os caras que mais tem UT. Entendeu? Então, já pode ver aqui com o David Games, o Arcanthus, já tem bastante UT. Inclusive, o Arcanthus tem bastante vida, né? Como é que tá a bravura? Pior que a bravura da galera, o bastante mesmo, né? Esse aqui é um cara que eu nem dei rename ainda, né? Que nem usei, na verdade. Esse aqui também, ó, nem usei. Eles acabam ganhando por conta da academia, né? Que a gente tem na base. A gente só vai dar rename quando for usar mesmo, da gente. Acho que dificilmente eu vou usar. Vamos lá, vamos ordenar por precisão. Vamos ver aí. A senhorita Nat. Eu queria ver a informação dela. Ah, aqui, ó. Nice. Ela tem 35 anos nos Estados Unidos, 14 missões. Cara, 14 missões e 36 abates. Isso aí é praticamente mais do que 2 kills por abate, né? Muito OP, cara. A Layla é do México, ela tem 32 anos, ela participou de 9 missões e tem 14 abates também. Bastante abate pra pouca missão. São as pessoas que mais tem precisão na companhia aí, né? A Nat também é uma das campeãs em precisão. Ela tem... Ah, a gente já leu a Nat, desculpa. Seis de Ney. Estados Unidos, 22 anos, 13 missões e 12 abates. Eduardo Carvalho, Japão. Esse cara tem cara de japonês, né, mano? Nome de japonês. 23 anos, 9 missões, 10 abates. O Abinário, 27 anos, França, 7 missões, 6 abates. O CSI, África do Sul, 30 anos, 13 missões, 15 abates. Pô, a mulherada aqui é a que mais matou, né, cara? Meu, principalmente a Nat, cara. Ela tá muito disparada na frente do que todo o resto da galera. Tem o Nashid. Nashid, no caso, né? Austrália, 34 anos, 15 missões, 16 abates. Eu achava que ela tinha mais abate, cara. Alessandra, participou 24 anos, Estados Unidos, 10 missões, 7 abates. A Pika, ela quebrou e a gente construiu de volta. Então, ela tem, na verdade, mais missões do que isso, tá? Mas, a Reborn, pelo menos, tem 5 missões e 10 abates também. Muito excelente. Vamos ver a galera aqui na companhia. Nós temos o Vinícius, Coreia do Sul, 24 anos, 13 missões, 14 abates. O Neymar, o menino Neymar, que vive caindo aí, né? Rússia Soviética, 29 anos. Ó, o Neymar tem quase isso, né? O Neymar não tem 31 anos, então, tá bem parecido. 7 missões, 3 abates. Inclusive, tá com bastante abate mesmo, né? Nós temos duas, Nat? Ah, tá explicado por que a Nat tá em toda missão. Nós temos duas, Nat. E só agora eu fui ver. Nós temos a Nat Morena, dos Estados Unidos, e nós temos a Nat da Espanha, loira. Beleza, gente. Vou deixar assim agora, mano. 21 anos, 7 missões, 10 abates. O Maciota, Dinamarca, 27 anos, 10 missões, 15 abates. A Camila, a Camila é nova na companhia, né? França, 21 anos, 6 missões, 6 abates. Godre, Grã-Bretanha, 33 anos, 10 missões, 7 abates. David Greenes, olha lá, o segundo colocado em abates aí, 23 anos da Itália, 13 missões, 26 abates. Literalmente, 2 abates por missão, né? A Nat, a Nat Morena é melhor ainda. O Balota é da Irlanda, esse deve gostar de uma cerveja, né? 23 anos, 9 missões, 9 abates. O Sr. Acantos, aí, ó, Suécia. Porra, mano, eu sou o Peter Pye, bicho. 35 anos, 10 missões, 14 abates. Chad Africa, Estados Unidos, estava de passagem na África, 4 missões e 5 abates. Esse cara aqui, já não deu rename, nem usou nenhuma missão, tá vendo? Por isso que nem conta, na verdade, né? Então, esse é o... a... a perfil do pessoal aí da base. Vamos lá, eu vou mudar a Nat Loira pra Lonely, beleza? Essa moça aqui da China vai se chamar Picas Moles e essa moça aqui vai se chamar Artemis, beleza? Nomes que vocês deixaram nos últimos episódios aí. eu dei rename nas naves também, nós temos a Shadow, Jaquilino, desculpa, Jaquilina, que pediu Jaquilino, mas não tem Jaquilino, então, é tudo mulher as nossas pilotas aqui, cara. Mano, MVP da nossa base já vai pras mulheres mesmo, cara. campeãs em abates aí e todas as pilotos, né? E a Georgina aqui. Apesar que essas aqui são pilotas novas, na verdade, né? Porque os pilotos antigos, ó, aqui já tem homem, tá vendo? Esses caras aqui, eles não... eles não ganharam, né? É que, na verdade, não é o piloto, na verdade, isso aqui é o nome da aeronave, né? Mas, de qualquer forma, vamos contar como se fosse o piloto, beleza? Então, nós temos aqui o Mabep da Silva, a Alpha e o Wesley. Vou jogar um pouquinho mais aqui, se tiver uma coisa interessante, eu mostro pra vocês, beleza? O interceptador OVNI, esse cara aqui, ele é o que caça, né? As nossas naves, tem que tomar cuidado com esse cara aqui, porque se ele for pra cima do nosso avião transportando soldados, já é Elvis, meu irmão, vai todo mundo morrer, entendeu? Vai ser uma versão melhorada do caça, uma nave pequena, mas mortal, projetada especificamente pra caçar e destruir aeronaves humanas. Enquanto que esse veículo tem dimensões similares a seus prestecedores, o material usado em sua construção contém muito mais ligas. O casco de um interceptador, portanto, é consideravelmente mais forte e mais armado do que de um caça, mesmo que não haja um aumento considerável de peso da nave. Melhorias similares são evidentes na matriz dos motores avançados que permite estar... Eu não vou ler, enfim, é isso aí, é um caça melhor... É isso aí, a gente tem que carregar mais punição, mais dano em nossa base. A gente liberou também tecnologias de fusão, fusão, tanto de míssil de fusão quanto o torpedo de fusão, que são bem melhores. A gente acabou pegando o de alênio também depois do de fusão, mas ele é mais fraco, tá? É que eu não tinha pegado tecnologia ainda. A gente precisa, mas olha só o preço, né, galera? 150 mil uma parada dessa. Isso aqui é um negócio que a gente só precisa de um, entendeu? Geralmente pode destruir aquela nave bem grande. E ele só vai um também na nave, né? Já o míssil geralmente vai dois, então ele é um pouco mais útil, apesar que ele não penetra... Na verdade, ele não tem nada de penetração, né? Então, dependendo da nave que a gente for lutar, é até mais vantajoso levar só o torpedo, que tem bastante penetração. Depende do inimigo. Se a gente for enfrentar aqueles caça, pequeno, interceptador, o torpedo não vai ser muito útil, porque ele é bem lento, então os caras não vão conseguir atirar, não vão conseguir acertar, né? Já o míssil já é um pouco mais fácil, porque ele é mais rápido, né, de acertar, mas ainda assim é bem caro de fazer, cara. Acho que eu vou pegar essa atualização aqui, o que vai melhorar todas as minhas granadas e eu acho que as cargas de demolição também, então é muito bom essa atualização. E finalmente sobrou espaço pra gente fazer nossas novas armas de gauss, eu vou fazer as granadas, depois mais três armaduras que eu preciso, na verdade eu só preciso de mais duas, mais uma, mas eu vou fazer mais eventualmente armadura guardiã, eu acho que eu vou até colocar separado, mas como produção, isso, como produção separada, tá, que não tem tanta prioridade, as armas tem mais prioridade, porque eventualmente a gente vai ter mais soldados, né, pra levar em batalha, então já vou fazer as armaduras a mais, beleza? E também a defesa de base que geralmente a gente precisa, né, então a gente vai fazer mais uma armadura que tá faltando, faltar só uma armadura pra todo mundo ter armadura da mais moderna que a gente tem, aí duas espingardas, dois fuzil, dois fuzil de precisão, uma pistola, e não deu pra fazer a arma pesada ainda, né, que é... essa daqui, metralhadora, né, então bora lá, olha que legal, bombardeiro, cara, devido ao alto risco que eles representam, qualquer bombardeiro encontrado deve ser tratado como algo prioritário, construídos com base em monstruosos armamentos de fusão, eles são capazes de devastar estruturas militares e civis próximas se não forem neutralizados rapidamente, com um previsível efeito negativo sobre os níveis locais de pânico, ainda bem que te destruiu, né, cara. Felizmente, essas naves não são combatentes tão espetaculares, sua arma principal é claramente destinada ao engajamento de alvos estáticos e as bombas de fusão que eles usam são lentas, portanto, nossos interceptadores podem se desviar com facilidade, o bombardeio em si também não tem agilidade e não foi equipado com nenhum tipo de armadura, o que o torna bastante vulnerável a maioria dos ataques de armas. Por isso que a gente conseguiu derrubar, né, a gente derrubou esse cara aqui com nossos três caças antigos, né, eu até achei que não ia dar, né, na última, quem viu lá no finalzinho do último episódio, a gente derrubou, né, eu achei que não ia dar mesmo, cara, mas no final deu. Ó, galera, eu tava dando uma analisada dos meus soldados aqui e esse grupo aqui, na minha opinião, eles são os melhores. Cadê a armadura aqui, cara? São os melhores, cara, na questão de status, né, digamos que a equipe principal, se eu fosse definir, seria esses caras aqui, a Nath, como atiradora, a Kashid, né, Nashid, no caso, como atiradora também, nós temos o Cess como fuzileiro, o Sidney como fuzileiro, Arcanthus como assalto, Layla como assalto, a Layla também tem uma precisão absurda, ela poderia trabalhar como sniper, mas eu decidi colocar ela como assalto, né, o David Jimmins como pesado, né, usando a metralhadora, e o Neymar como granadeiro, olha lá, o primeiro uso do Neymar, foi como um escudeiro, né, e olha só, galera, atualizou, olha só, agora nós temos cartuchos de alênio na munição, então, ele em si ficou mais forte também, né, e eu tô levando com ele também granadas de fumaça, caso a gente precise usar, que pode ser bem útil, né, apesar que a arma em si não atualizou o lançador, né, só atualizou a munição em si, né, e é claro, a pica, beleza, agora sim terminou, então tá todo mundo com a armadura guardiã no momento, olha, armamento de Gauss pesado, esse aqui deve ser pra equipar no meu tanque, né, na pica ou nos aviões, que se é pesado é dos veículos, tá ligado, ó, veículo, canhão de Gauss, fuzil automático pro veículo, Glauss Blaster, o que que é isso aí, melhoria de bateria de Gauss, Gauss Blaster, Gauss Blaster, será que é armas? Fuzil, metralhadora, ele é a versão da metralhadora, né, assim como tem um Auto Cano, que é o inicial, aí tem um Accelerated, que tem o, esse mais fodão, um fodão aqui, né, com certeza vamos fazer, né, o problema é, bem, dinheiro, eita porra, parabéns, você chegou ao fim do conteúdo disponível no momento de Xenonauts 2, sério, você pode continuar jogando sua campanha, mas a partir de agora não será possível desbloquear mais conteúdo porque novos grupos de ovnis ou alienígenas não irão aparecer pra você desbloquear mais conteúdo, nossa próxima atualização irá aumentar a parte jogável da campanha, mas adoraremos saber do que você está achando do jogo até o momento, caralho, mano, e tem muita coisa pra desbloquear, mas de fato não vai ter mais coisa, cara, olha gente, acho que eu vou continuar jogando mais um pouco, tá, mas realmente não tem mais conteúdo, né, é, por conta disso, cara, vamos estabelecer uma meta própria, né, gente, ó, meta própria que eu vou estabelecer, beleza, pesquisar todas as coisas, o que eu acho que a gente vai fazer no próximo episódio já, e deixar todo mundo bala, né, o que que é bala, com todos os equipamentos mais modernos possíveis, né, eu acho que eu vou liberar uma armadura melhor, tá, ó, armadura furtiva, talvez ligas avançadas, tá ligado, melhorar tudo, tá ligado, tudo, 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 melhorar tudo, e colocar bases em todo o globo, literalmente todo o globo tem que ter uma base, né, não todo o globo, mas tem que ter uma base aqui, provavelmente duas aqui, né, pra cobrir 100%, e uma na oceania, né, então são três bases a mais, e aí, a gente pode dizer que a gente zerou o jogo, porque aí tá, o planeta todo, né, seguro, enfim, a gente vai ficar por aqui, até mais e fui!